Então, tudo bem com vocês, tudo bem com você também, Wagner. Bom demais, filho. Só estou nas glórias de Deus. Deus abençoando a cada dia, dando força a gente para estar com toda a galera aí, se Deus quiser, e estar forte com esses meninos. Meninos, sabe que a gente está aí com vocês, para o que vocês precisarem. Se for para chorar aqui no ombro, pode falar que a gente está pronto e assim, preparados para qualquer coisa aí, se Deus quiser. Então, para os dias de alegria e para os dias de tristeza também. Tá bom? Não esqueça disso. Fica aí, Pedrão. Grande abraço. Valeu, Wagner. Valeu. Valeu. Vou dar bom dia para todo mundo. Bom dia, Alisson. Bom dia, Ana Cecília. Bom dia, Ana Luísa Rocha. Bom dia, Ana Realina. Bom dia, Beatriz Nascimento, via da Bahia. Beatriz Veloso, também de Montes Claros. Bom dia. Bom dia, César. Está firme e forte, hein, César. Estou gostando de ver o César. Esse César está firme. Parabéns, do César. É assim que evolui, cara. Parabéns. Continue assim. Bom dia, Clara Luana. Bom dia, Davidson. Ô, Davidson, eu senti sua falta esses dias aí, velho. Esses dias aí, eu senti sua falta e o Davidson. Todos sabem o Davidson manda para mim lá o negocinho, né, Davidson? O águia que está rolando lá. Manda para o povo aí também, Davidson. De vez em quando eu assisto um pouquinho. De vez em quando eu passo por lá. Eu faltei aula. Pois é, bonito. Bacana. Muito bonito de sua parte. Eu faltei aula. E falo assim, ah, eu faltei aula. Valeu, velho. Bacana, viu, Davidson? Bacana. Bom dia, Diogo, pessoa. Bom dia, Duda Lessa. Ô, Duda Lessa. Deixa eu ver se Mário está aqui. Bom dia, Mari. Mário está... Mário, geralmente... Mário também é outro que está firme e forte. Quer ver? Mariana Corrêa, Morão. Está firme e forte. Bom dia, Mari. Ô, Mário, Duda Lessa. Ontem nós estávamos fofocando. Não era, Mário. Faltou Duda Lessa na fofoca. Ô, Mário. Nós estávamos bem fofocando durante a aula aí. Faltou Duda Lessa. Bom dia, Clarolona. O Clarolona já vem, né? Bom dia. Bom dia, Évro Francine. Bom dia, Fabricão. Está firme e forte, Fabricio? Fabricio. Ô, galera, quando é que vai ser o país? Vocês estão sabendo? Sássio é fofoqueira. Bom dia, bom dia. Você está sabendo, Fabricio, a data do país? Está sabendo? 21 de março. Muito bem. Vocês estão bonitos. E quando vai ser o Sássio? Eu não sei o Sássio, não. Sássio já saiu? Não tem, não, né? Tá bom. Bom dia, Gilberto. Filme e forte também, né, Gilberto? Muito bem. Depois de vocês que vão fazer o país, vocês podiam me dar um ok lá no WhatsApp só para saber quem é que vai fazer o país. Seria bacana. Gilberto está firme e forte, né, Gilberto? Bom dia, Yanni. Bom dia, João Vitor. Bom dia, Junilton. Bom dia, Caio. Ô, Caio, como é que você está? Tudo bem com você? Junilton está firme e forte. Larissa Cardoso, Coelho, também está firme e forte. Estou gostando de ver. Líbia, bom dia, Líbia. Tudo bem com você, Líbia? Líbia, faz tempo que eu não comecei. Tudo bem com você, Líbia? Manda um ok aí para mim, Líbia. Bom dia, Lucas. Bom dia, Maria Lissa. Simonsão. Bom dia, Maria Eduarda Campos. Firme e forte também. Parabéns. Matheus Mourão também, firme e forte. Tudo bem? E Patrícia, né? Bom dia para vocês. Ô, 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 menino. Quase que eu não dou bom dia, Pedro Alto. Quase. Bom dia, Pedro Alto. Tudo bem com você? Joia? Pedro Alto. É, o que que acontece aqui? Vou dar bom dia aqui, Diogão, que falou aí bom dia para mim também. Bom dia, Diogão. Diogão, você está firme e forte, hein, Diogão? Tem que estar, viu, Diogão? Tem que estar, viu, Diogão? É, galera, o que que acontece, então? Só para falar um negócio rapidinho, eu sei que o Wagner já falou, mas é importante... Eu vou falar rapidinho, só para ter certeza. Porque, às vezes, a gente, um professor fala para a gente, a gente não... Eu, pelo menos, quando eu era aluno, o que que acontecia? Um professor falava uma coisa comigo, principalmente esse negócio, eu sei que vocês estão cansados, eu sei que vocês estão... que está difícil, eu sei que a ansiedade começa a bater e tal, aí vai... Eu lembro, eu lembro, eu sentado na cadeira e pensando, o que que esse filho do ego está falando, velho? Tipo assim, o cara não sabe nada, ele está falando para mim, o cara está lá com a vida grande e ele falando isso para mim. Ô, velho, para a pessoa que chegou ali, no meu caso, por exemplo, um dia eu passei por esse tipo de situação. E eu vou falar com vocês que eu quero que vocês mantenham a tranquilidade sempre e tentem estudar o seu ritmo, tudo bem? Geralmente, o... Semana de saco cheio, a gente estuda muito. O meu conselho para vocês é que na semana de saco cheio, vocês descansem e tirem uma mini férias, tudo bem? De quatro dias, mini férias de quatro dias. Por quê? A partir de agora, eu sei que vocês vão estar muito cansados, só que o Enem é só em janeiro, então vocês vão precisar de um tempinho para revitalizar, para que vocês consigam ter um gás razoável até janeiro. Se não, vocês gastam o gás todo agora, gastam o gás em outubro, gastam o gás até metade de novembro, aí você perde metade de novembro com uma baixa produtividade, perde dezembro com uma baixa produtividade e talvez uma semaninha de que você usaria de revisão no Rio de Janeiro, você perde também por baixo da sua produtividade, por estar cansado. Então agora é hora de fazer o quê? Se eu fosse você, se eu sou um pré-estimulado nesse momento, eu dar uma descansada agora, não é para parar de estudar, é dar uma diminuída no ritmo, tá bom? Não estudar como louco, mas continuar estudando com a mesma pegada, com a mesma vontade, entendeu? Mas não estudar como louco, ter os seus momentos. Porque quando chegar lá na frente, quando chegar em novembro, você vai estar mais ansioso, você vai ter que querer estudar e se você não der conta de estudar e render do jeito que você quer, você vai ficar mais ansioso ainda. Isso pode prejudicar a sua prova. Então, para não ficar mais ansioso ainda, por conta de não render o que você queria, você dá uma descansada agora para tentar acelerar lá na frente, principalmente em novembro. Grave isso, novembro vai ser um mês, novembro e parte de dezembro será o período que vai definir a sua aprovação. E se Deus quiser, vai ser uma definição positiva, você vai ser aprovado e vai dar tudo sério. Mas que para isso aconteça, você tem que se planejar. Você tem que começar agora a olhar todos os conteúdos que você tem dificuldade que são recorrentes, você tem que ter controle de todos os conteúdos que são recorrentes, você tem que olhar, não pode ter dificuldade de conteúdo que é recorrente. E você tem que começar a matar suas dúvidas. O que é matar dúvida? Sabe aquela matéria que talvez você tenha uma dificuldade de questão fácil? Aí agora você não consegue fazer a questão? Não, pois é, você tem que chegar em novembro conseguindo fazer questões fáceis de uma determinada matéria que talvez você tenha dificuldade. Para conseguir evoluir e tentar chegar em janeiro, mesmo que você tenha dificuldade naquela matéria, beliscando as questões médias também, para subir sua nova no TRI, tá bom? Então, por favor, guardem isso no coração. É um conselho de alguém que já passou por isso, que já passou por essa situação, que observa, desde o ano passado, observa quem deu certo e quem não deu certo, o que a pessoa talvez tenha feito de errado, e tenha certeza que seu momento, em algum momento, vai chegar. Seu momento vai chegar. A sua aprovação vai chegar, a sua vitória, de maneira geral, vai chegar. Então, se sua vitória vai chegar, fique tranquilo, fique em paz, porque vai chegar. Só tente trabalhar e fazer a sua parte, tudo bem? Leva isso para o coração. Então, não é um momento de doidar, é um momento de dar uma... Ó, paz no coração, paz no coração. Ô, Pedro, quem é você para não falar isso? Eu sou uma pessoa que passou por isso em algum momento, tá bom? E eu vou falar com vocês com toda certeza. Eu não era o mais estudioso na minha sala de pré-vestibular, eu fazia o alto, 300 alunos. Eu não era o mais estudioso, eu não era um dos 10 mais estudiosos, só que, talvez nem dos 20 mais estudiosos eu era. Só que eu fui dos aprovados. Talvez nem dos 30 também. Mas por que eu estudava? Estudava com muita tranquilidade, eu tenho certeza. Uma coisa eu tenho certeza, eu era o mais tranquilo. Com certeza eu era o mais tranquilo. Eu era o mais tranquilo, eu era relativamente organizado, não tanto, mas era organizado. E eu praticava muitos exercícios. Com certeza eu era um dos que fazia mais exercício, um dos que se preocupou mais em se planejar para o Enem, saber o que faltava e o que eu tinha de sobra, para conseguir organizar a minha estratégia para o Enem e eu aproveitar o que eu tinha de melhor e retirar o que eu tinha de pior. Então pense um pouco nisso, tá bom? Não endóia não, fique em paz, tranquilo. Espero que vocês estejam todos em paz. Bora pra lá? A semana toda. É 10 a semana toda? A semana toda de quê? Semana toda de saco cheio? Não, 4 dias tá bom. 4 dias tá bom, tá bom? É que geralmente é sábados, domingo, ou o feriado cai na quinta, ou tira 4 dias para você, tá bom? Aí o outro você tenta fazer um simulado, mas tem coisa bem leve também. Não esquenta não, não esquenta não, tá bom, galera? Por favor. Eu só preciso que vocês comecem a se planejar. É preciso ter planejamento. Quando você sai do planejamento, as coisas fluem melhor. E agora nós vamos pra aula. Pode ser que nós falamos demais já. Não terá aula nesse dia, né? Hoje o Newton não gosta de aula. Você entrou... Sei não, o Newton. Eu gosto da aula. Wagner também não gosta de ficar sem dar aula. Então, geralmente, a gente dá aula em todas as datas possíveis, tá bom? Todas as datas possíveis. Só se for dia 12. Se for dia 12, eu vou conversar com Wagner na hora que a gente decide. Mas, eu gosto da aula, como eu disse, tá bom? Porque eu gosto da aula, tá bom? Eu gosto da aula. 12 é segundo. Então, vai ter aula sábado. Pelo menos, na minha opinião, tá bom? Vou ver pro Wagner aí, sentar e conversar. Mas a chance de ter aula é gigantesca. Oi, Bia. Falei, Bia, três de Moscou. Pode dar uma sugestão, sim. Fica à vontade. Por que vocês não juntam os monitores? Pegam umas questões boas de naturezas, mas um nível mais alto durante essa semana e resolvem com a gente? Pode ser também, né, Bia? Eu entendi sua sugestão. Pode ser. É uma boa sugestão, Bia. Bia, nós vamos ver. Eu posso ver isso aí pra nós, tá bom? Eu posso ver isso aí pra nós. Eu não garanto. Não, Bia. Usar os monitores é mais complicado, porque todos os monitores estão em semanas de provas agora. Inclusive, eu também estou em semanas de provas. Então, a gente está um pouco mais apertado. Mas eu posso definir uma estratégia bacana pra gente? Eu posso ver alguma coisa bacana? Tá bom? Eu posso tentar separar... Deixa eu ver o que eu vou fazer, Bia. Vou pensar um negócio bacana. Sua sugestão é boa, viu, Bia? Só vou precisar arquitetar ela certinho, planejar ela certinho, entendeu? Vou ver como é que fica da melhor maneira pra mim e pra vocês. Tranquilo? Mas sua opinião é boa. Gostei da sua sugestão, tá bom? Se eu... Obvio, se eu trabalhasse só com educação, eu fazia coisa demais. Eu ia fazer esse treino de pesquisa direto. Que é o que eu mais gosto de fazer. E eu acho que empolga a gente, né? Às vezes a gente está meio desmotivado e tem uma lista de exercícios, alguma coisa, pra gente tentar desenvolver. E aí a gente acaba se motivando a fazer aquela lista. Especificamente, acaba andando mais rápido. Eu, quando eu era aluno, gostava muito de listas. Que às vezes ajuda. Hoje, como professor, eu gosto de listas feitas pelo professor. Não gosto de pegar uma lista na internet e fazer, não. Porque a lista feita pelo professor, ela te indica melhor o caminho, traz questões mais recorrentes. Ana, isso já é fase-me atrasar. Já tem exercício demais. Ô, Ana, você não tem exercício demais, Ana. Você não tem exercício demais. Exercício nunca é demais, né? Tá bom? E não fiquem tranquilos, não. Eu lembro que, ô, você tem o livro do Alfa, o livro do Alfa era perfeito. Só que eu fazia tanto exercício, que eu acabo com os exercícios do Alfa, muitos eu não fiz. E é normal isso acontecer, tá bom? Não me dói, não. Você só não pode acomodar. Falar, nossa, tô aqui, não tô fazendo nem a tarefa mínima. Aí você fica... Aí dói meu coração. Então, a pessoa que não faz a tarefa mínima, ela tá com um pouco voltado do coração, tô? O Alfa espanta, espanta mesmo, pai. Na minha época, velho, o material mudou muito. Apesar que já faz quase quatro anos também que eu... A última vez que eu prestei vestibulado também. Faz três anos exatamente, né? Agora de nove. A última vez que eu prestei vestibulado. Só que nós também, né, por dentro. Galera, bora começar, então? Alguém tem mais alguma coisa? Não, você me apoiou no curso, entendi. Eu tô falando é esse, esse também. Ele já tem demais. Nossa, vai ter mais, se Deus quiser, não, Luiz. Só que você não pode... Bom, Luiz, cada um tem seu tempo, viu? Às vezes você tá em dia... Por que que eu falo isso? Eu, quando eu era aluno, eu nunca tava em dia... Eu nunca tava em dia com exercício do Alfa. Por quê? Porque eu gostava mais de fazer provas do EFEM. Eu gostava de fazer provas antigas do ENEM. Então, o que que acontecia? É que chegou no meio do ano, por exemplo, as pessoas, elas querem se comparar demais. O mesmo tempo que eu tenho, provavelmente você vai ter. Ou algo parecido, tá bom? Lógico, cada um tem sonho de danidade. Qual que é o maior problema do aluno pré-vestibular e o aluno que vai testar vestibular? Ele olha pro coleguinha que resolveu, por exemplo. Chegou no meio do ano, eu tinha resolvido três, quatro provas do ENEM, por exemplo. Então, eu já sabia a questão, tá? Eu já sabia mais ou menos, tipo, tinha estudado o ENEM mesmo. Aí, chegou no meio do ano, eu acho que eu tinha resolvido umas seis últimas provas. Nossa, sim. Aí, Pedro, você já resolveu outra prova? Sim. Você já resolveu outra prova? Sim, também. Mostra o seu tempo, você resolveu a questão de mais. Eu não resolvi nada. Meu Deus, eu tô atrasado. Só que eu estava atrasado com as questões relacionadas ao conteúdo e a pessoa tava em dia. Então, cada um tem seu tempo, seu jeito. E as duas pessoas passaram. As duas pessoas passaram na Unimons, inclusive. Então, tanto eu quanto ela passamos. Era uma menina. Tanto eu quanto ela passamos na Unimons. Mudou nada. Tá bom? Cada um tem seu dia. Galera, então, bora começar. Agora, dá pra começar já, né? Falando demais. Começando demais. Tá tarde já. Eu quero almoçar. Então, hoje eu quero almoçar, né, galera? Hoje eu não vou prender vocês muito, não. Meio de e-mail. Garanto pra vocês que eu tô... Que eu tô... Adianto. É que eu libero vocês, tá bom? Meio de e-mail. Aí, Beatriz falou que é amém. Então, meio de e-mail tá combinado. Bora lá, ó. Potência de um ponto, galera. O que é a potência de um ponto? A potência de um ponto, pra vocês entenderem melhor, é tipo assim, você tem uma circunferência, aí você vai usar retas e um ponto. E esse ponto, ele vai ter uma potência enorme de te ajudar em questões, entendeu? Potência enorme de te ajudar em questões. Como assim, Beatriz? Nesse caso aqui, por exemplo, se a senhorita vier a coisa, nesse caso, nós temos dois segmentos de reta. O segmento de reta CD e o segmento de reta B, ok? Só que eles se cruzam no ponto P. Então, o ponto P, que é o ponto de interseção entre essas duas retas. Onde eles se cruzam? Onde eles se encontram? Bem, as duas regras se movam. Aí, o que acontece? Se você for esperto, o que você vai fazer? Você vai traçar aqui, ó, Bia, duas retas paralelas. Quando você fizer isso, Bia, você vai perceber, poxa, eu tenho aqui duas retas paralelas e eu tenho dois triângulos que tem um ângulo ao PV. isso aqui é uma situação de semelhança que você tem que saber. Quando você tiver duas retas paralelas e os triângulos tiverem esse ao PV, quando você tiver essa formação aqui, esses dois triângulos são semelhantes. Você tem que saber isso. Tudo bem? E se eles são semelhantes, ó, veja bem o que vai acontecer. O que eu ensinei para vocês? Eu ensinei para vocês que sempre, na mesma reta, está colado o mesmo ângulo. Então, nessa reta B, eu vou ter esse ângulo pretinho. Nessa mesma reta B, eu vou ter esse ângulo pretinho. Então, esses dois ângulos aqui, galera, eles vão ser iguais. Tudo bem? E o que eu falei com vocês em semelhança? Em semelhança, serão proporcionais os lados que estão de frente para o mesmo ângulo. Em semelhança, serão proporcionais os lados que estão de frente para o mesmo ângulo. Ok? Fechou? Ô, Gilbert, então, o que vai acontecer, Gilbert? Esse lado, que é o lado DC, ele vai ser proporcional a quem? Ele vai ser proporcional, olha para você ver, ele vai ser proporcional no outro triângulo ao DC, não, gente. DP, né? Esse ladinho, o DP aqui, ele vai ser proporcional a quem? Ele vai ser proporcional... Vixe, aqui vai dar... Ele vai ser... Que sujo. Pera aí, rapidinho, galera. Pera aí, rapidinho. E aí, rapidinho... Só que chegou um senhorzinho Que confere aqui pra ver se sou eu mesmo Hein galera O que vai acontecer aqui Isso aí seria um espaço normal Tudo bem Só que nós temos Então nós temos a circunferência Isso aqui seria um espaço normal Só que se você observar bem O arco AC Não necessariamente vai ser igual ao arco AB Por que eu estou falando isso Eu estou falando isso porque esses dois ângulos Eles estão inscritos na circunferência Eles estão aqui no ponto Só que a projeção desse ângulo Vai dar pra esse arco A projeção desse ângulo aqui Vai dar pra esse arco Então não tem como eu confirmar se eles são iguais Geralmente na mesma reta é o mesmo ângulo Tudo bem E esse dp seria proporcional a dc Só que não tem como eu confirmar isso Então o que você faz Você fala o seguinte Presta bem atenção O que você faz Você fala o seguinte Você vai olhar aqui Véi Quais são os ângulos aí Que eu posso afirmar que eles projetam o mesmo arco Porque aqui eu tenho 4 anos E esses 4 anos estão inscritos Aí eu vou perguntar pra vocês E aí Quais aí que eu posso falar Que eles projetam o mesmo arco Esse aqui projeta o arco AC Eu não sei se ele é igual ao bebê Então eu não vou poder falar Se esses ângulos são iguais mesmo Então Mas se você for esperto O que você vai perceber aqui De ou não Você vai perceber Que arco Vem aqui até B E vem aqui até B Projetando esse arco B E que esse lado que eu projetei agora Esse lado que eu projetei C que vem até B E C que vai até B Esse lado que eu projetei aqui Ele tem o mesmo arco B Se os ângulos inscritos não orientam o mesmo arco Eles são iguais João Freitas Se você tem ângulos Ângulos que projetam o mesmo arco Eles são iguais Então aqui vai fugir um pouco Do que a gente está acostumado a trabalhar Por conta disso aqui Por conta dessa relação de arcos Então fica esperto com isso aí Fica esperto com isso aí Tá bom? Só essa peculiaridade Aí como eu estava falando De frente pro mesmo ângulo Nós teríamos lados proporcionais Então esse lado B Aqui está de frente Pra esse ângulo pretinho Do outro lado Quem está de frente Pro ângulo pretinho? Está de frente Pro ângulo pretinho B Então o que eu vou ter? Eu vou ter que B É proporcional a B Ok? E se eu for olhar Pra esse outro lado aqui Esse outro lado É proporcional a esse outro lado Por quê? Porque eles vão estar de frente Para o mesmo ângulo Tá bom? Sempre que dois ângulos já são iguais O terceiro é igual também Então eu vou ter que AP Eu comecei no triângulo de lá Então eu vou ter que CP Eu comecei desse triângulo Então eu tenho que manter Eu peguei BP Que é o lado desse triângulo aqui Então eu tenho que começar A segunda relação Com o lado desse triângulo também CP Sobre AP Aí o que acontece? Isso é uma proporção Só que se você multiplicar cruzado aqui Por que eu estou explicando? Pra falar de semelhança E pra falar essa questãozinha de arco Que é diferente Que o vestibular pode tentar te enganar Mas o que você vai ter? Você vai ter que AP vezes BP Se multiplicar cruzado É igual a CP vezes DP Isso aqui é o fundamento utilizado de verdade Então o guia da Bahia Eu tenho aqui O que é que O que é que você falou Esses gramas Perdi tem fator? Não Eu te falei Se você ficar esperto Essa eu pegaria Um dia que nós temos Porque geralmente Esse ângulo aqui Seria igual a esse É o que a gente mais encontra Mas não estou encontrando aqui nesse caso Por quê? Eu não posso aclimar Que eles são iguais Então geralmente Eu vou olhar aqui Os dois arcos Que os dois projetam o mesmo arco E ângulos inscritos Que projetam o mesmo arco São iguais Ângulos centrais Quando os dois são centrais Também projetam o mesmo arco São iguais Ângulos inscritos Os dois inscritos Que projetam o mesmo arco São iguais também Fechou? Então o que vai ficar na relação? Aí você vai só pegar a mesma reta A mesma reta Ela está dividindo Não é isso? Aí como essa reta está dividida aqui Você vai pegar AP vezes DP E vai ser igual a DP vezes CP Isso em qualquer segmento Que está dentro de uma circunferência Tá bom? Qualquer segmento Que está dentro de uma circunferência Fechou? Entendeu aí Vieta de Monsuários? Beatriz, VLU Entendeu? Beatriz, VLU Entendeu? Beatriz, VLU Entendeu? AP vezes DP É igual a CP vezes DP Entendeu? Então você pega a partezinha de uma reta Vezes a partezinha da própria reta A partezinha de uma reta Vezes a partezinha da própria reta O caso 2 aqui Alguém tem dúvida? Não, né? Esse aqui é fácil Não é difícil O caso 2 Então é só você decorar A boné de ficção Você pega a mesma reta Só que esse caso 2 aqui É um pouco mais complexo E a galera Confunde com o caso 1 Por favor, não confunda O que acontece Nesse caso 1 aqui Caso 2 O que nós vamos ter? Nós vamos ter um segmento total PD E um segmento pequenininho PA Nós vamos ter um segmento pequenininho PC E um segmento grandão PD Aqui a situação é diferente O que você vai fazer? Você vai fazer que PC vezes PD É igual a PA vezes PD Então você tirou isso, PD? Simples Você vai pegar o tamanho do segmento da reta inteira Só que ela tem que ter uma parte interna na circunferência Senão nós vamos ver uma situação ali Ela tem que ter uma parte interna na circunferência Por favor, não esqueça Tá bom? Então tem uma parte interna na circunferência? Tem os dois Então você vai pegar a reta inteira Vezes do ponto até chegar à circunferência Você vai pegar a reta inteira Do ponto até chegar à circunferência Mas para você usar essa relação A origem tem que ser a mesma Reparem que as duas retas começam em P As duas retas começam em P Então o que você vai pegar? Você vai pegar a reta inteira E multiplicar pelo espaço Até chegar à circunferência Então eu vou pegar PD E multiplicar por PA Vai pegar a reta inteira PD E vai multiplicar Até chegar à circunferência O PC Entendeu? Só isso Só qual que é o cuidado que você tem que ter? O vestibular Às vezes ele pode tentar te enganar Como que eu tento me enganar? A pessoa O OPS para você Olha como é que ele vai tentar te enganar Ele vai te dar aqui uma reta Que passa por dentro da circunferência Ok Essa reta vai servir essa regra Porque ela está passando por dentro A reta de fora Ela não passa totalmente por dentro Ela tem um ponto tangente À circunferência Que é tangente Que toca em um só ponto Eu falei isso 20 vezes no curso Tangente Toca em um só ponto Então você tem uma reta inteira Que é XY E aqui é AB Tranquilo demais Só que o que você vai fazer? Antigamente você pegaria o que? Pegaria X mais Y Vezes X Que até chegar à circunferência Só que esse Y não está dentro da circunferência Ele não tem relação direto com circunferência Ele está para fora Então esse Y aqui, galera Você desconsidera dessa relação O AB Então eu só tenho X nessa reta aqui O que eu faço? Você pega só o X Então nessa situação especial Você vai ter que X ao quadrado Ô Pedro, então eu pego X vezes Y mesmo? Sim Como você não tem ninguém para ajudar ele Para multiplicar ele Você pega ele vezes ele mesmo E multiplica E iguala a A Vezes A mais B Por que A mais B, Pedro? A vezes A mais B Porque eu vou pegar essa reta inteira Então eu vou pegar essa medida A E vou pegar essa medida B também A mais B E vou multiplicar pela distância Até chegar à circunferência Que é só A Tranquilo? Vamos pegar a coxinha aí, por favor Vamos pegar a coxinha aí, por favor Dá uma olhada em si Tranquilo aí? E sem dúvida não, né? Tá tudo tranquilo com vocês, galera? Diogo, pessoa Como é que você tá, Diogão? Tá firme e forte, né? Mas Diogo, você não mandou mensagem esses dias, velho? Véi, quem mandou mensagem esses dias Me perdoa Eu tive 512 provas Porque o EAD Ele se preocupou só em dar aula Ele não se preocupou das provas, não Eles achavam que um dia eu voltar E que ia ter provas presenciais Eles evitavam as provas online Aí acumulou 8 provas para 2 meses Então tipo assim, uma prova por semana Ah, menino Vou falar que você Vocês acham que se passa raiva agora Vocês vão ver Mandou uma questãozinha? Depois eu vou olhar Eu falo, velho Quem mandou uma questão Quem mandou qualquer coisa no WhatsApp Desculpa, velho Tá engraçado demais Eu tô... News... News... News check Eu tô respondendo Então eu olhei Eu fui olhar o WhatsApp E deu até resposta Só os... Aí eu vou... Acontece Ó, galera Chegou nisso aí, né? Bora lá? Uma questão boa? Vou olhar lá Então bora lá, Diogo Aproveitar que você mandou uma questão boa Bora aí na página Por favor, na página 76, Diogo Só pra gente entender Como é que isso aparece Não aparece sim no vestibular Mas pra gente entender essas propriedades Pra gente aplicar Pode ser, Diogo? Pode ser? Manda um ok pra mim também, Diogo? César, né? Manda um ok pra mim, César, né? Vamos ver Agora, ainda bem Que eu não dou aula em ensino médio Nessa pandemia, não, velho Que esses meninos Que eu não assisti a aula Ia ficar fazendo isso o tempo todo E eles falando Manda um ok e tal Manda um ok pra mim, César Aí César não tava Já era falto Toma Quer nem saber de nada, não Devia ser assim Ainda bem que eu não vou lá Quem foi malu Em ensino médio Sabe que eu sou mal Ou comigo Mas tem isso Um bravo Nossa senhora Mas eu era bravo Uh, meu Deus do céu Bravo, bravo, bravo O João Rápido Português fala disso? Eu era bravo Expulso a oração É A questão Eu não era bravo Tudo é essa? Eu gosto disso não Eu era bravo demais Eu ia me ver seu gif imitando a onda Tem um gif meu imitando a onda? Depois você me manda, velho Vê sua legadeira fácil Depois você me manda Ai, ai Pedro já expulsou gente do Rubi 2019 Foi mesmo, velho Vocês lembram disso? Eu nunca tinha expulsado ninguém da sala Aí o poder me tomou Eu falei, velho Eu tenho poder de mandar o povo pra fora Vou mandar a gente pra fora Eu falei como é que é Pelo, lembra de Gle Sua aula que dormiu, lembro Cadê ele, velho? Esse dia de Gle foi tudo Foi engraçado Moça, esse dia Ô gente Pensa Que eu era Existem umas coisas Que eu, malandro, velho Já conheço Eu era o pior aluno de atentação Vocês podem imaginar Aí o menino me deu Olha pra você ver Só que eu acho engraçado Eu deixei ele na sala Não tava nem aí Olha, achei engraçado Ele tava escutando Meio que dormindo Escutando Aí o fone de ouvido Talvez tenha saído sem intenção Talvez Eu na minha época De vez em quando Apontava uma dessa Intencionalmente Eu fingia que era sem intenção Mas ele saiu Aí a busca Era de um tal Não sei o que lá De diamante Eu não posso nem proferir a palavra Não sei o que lá Não sei o que lá Do meu trenzinho de diamante Eu falei Gente, com essa juventude Tá perdida Essa juventude Tá perdida Ô gente Foi engraçado Aí foi tão engraçado Que tipo assim Eu até cheguei lá Na sala Nem tirei Ai, ai, velho Bora fazer Você quer fazer qual Ana Luís Você pediu E de chocolate Você não era bravo Eu não era mesão Eu era mais tranquilo Só que Tinha limites Aí eu mandei o povo Pra fora uma vez Moços, meninos Rodolfo Era Thiago e Disseu Só que Disseu Já tinha apontado uma E eu Ó pra você ver Disseu tinha apontado uma E eu Só olhar aqui a questão Quando eu converso Disseu tinha apontado uma E eu falei Na próxima Eu mando você pra fora Aí Não tava lembrando disso não Ele foi lá e brigou Na sala com o menino Mas o menino também é atentado Já sabe que ele tava Pela liderada Ele foi lá e brigou Com o outro menino Bem na sala de aula E eu não E tipo assim Eu não consegui Pra cabeça não Se eu falo bravo na hora Vem pros meninos Tem noção Aí eu separei os dois Coloquei Thiago Um lado e Disseu do outro Aí foi Eu pensei Vem do céu Eu tava escrevendo um quadro E eu lembrei Da última vez Eu falei Que se Disseu Apontasse mais um E eu mandaria pra fora Se eu não mandar Ela não tem palavra não Aí lascou Aí acabou o homem Aí foi lá E eu Tinha que mandar ele pra fora Tinha que mandar ele pra fora Eu mandei os dois Coitado do outro Menino Tinha nada a ver com isso Com a história Coitado Mas acontece né Então eu vou fazer A unha Aí eu vou fazer Só as que eu Separei Até porque o tempo Não tá muito Grande não Tudo bem Bora lá Vou começar Um aqui Aí eu vou fazer Alguns que eu escolhi Depois eu faço As outras Tá bom Vou fazer Alguns que eu escolhi Porque se você Olhar bem Anunid Você viu quantas questões Do Enem tem nessa questão Nenhuma Você viu quantas questões Do Enem tem Nenhuma Se tiver questão Muita questão Do Unicamp Também Você fica esperto Que a Unicamp Ela segue Uma linha razoável Que o Enem Quer seguir também Então o primeiro exemplo É esse aqui Então você tem isso aí O que você vai fazer É simples Não tem dificuldade nenhuma Você vai Da circunferência Até o ponto Da mesma reta E multiplica Pelo tamanho Do ponto Até a circunferência Então 6 vezes 4 Que é igual a 2 vezes x Tudo bem x é igual a quanto? x é igual a 12 Tá bom galera? Porque 6 vezes 4 É 24 Tudo de tudo 2 é 12 Facinho demais Letra B aí pra nós Pode ser? Letra B Letra B Letra B Essa matéria Ok Essa matéria Essa parte é importante? Não muito Por isso que eu vou correr nela A outra parte é mais importante Tá bom? A outra parte que eu vou falar Daqui a pouco Se Deus quiser a gente chega em diagonais Tá bom? Então bora lá 9 6 16 X A outra questão Ela tá parecida com 6 Só que ela tá ao contrário Né? Ela tá ao contrário Aí o que que acontece Sano Luiz? O que que você vai fazer aqui? Você vai pegar a reta inteira Então vou pegar a reta inteira Qual que é a medida da reta inteira? Até aqui é 6 Daqui pra cá é x Então é 6 mais x Vou pegar 6 mais x E vou multiplicar pelo ponto Que é o ponto Justamente o ponto em comum Pra eu fazer essa operação Ela tem que ter a mesma origem Então eu vou pegar da origem Até a circunferência Que é 6 E vou igualar Com as coisas que eu tenho Da outra reta Lembrando que ela tem a mesma origem Tá bom? Então vai ser 9 mais 16 25 25 vezes o que? 25 vezes 9 Tá bom? Quanto é que vai dar aqui galera? Aqui vai dar lá 6 vezes 6 36 Mais 6 x 6 Mais 6 x Tudo bem? E aqui vai dar quanto? Vai dar 225 Passo 36 para lá negativo 6 x É igual a 225 Menos 36 Tranquilo? Bem tranquilo demais 6 x vai ser igual a quanto? Isso mesmo Quem falou aí 6 x vai ser igual a 189 Aí eu passo x é igual a 189 sobre 6 Tudo bem? 189 sobre 6 Dá quanto? Minha amiga Maria Ou minha amiga Luísa Vai dar 30 Eu vou fazer em decimal Tá bom? Pode fazer em decimal? Pode Vai dar quanto? Vai dar 30 31,5 Tá bom? 31,5 Que é a resposta Fechou? Tranquilo? Então nós aplicamos aí as duas propriedades que nós vimos Tem alguma dificuldade nessa parte aí? Aí eu vou fazer agora a letra D De dado Tá bom? Letra D de dado Fechou ou não? Letra D de dado Só pra gente ver um negócio AC e AD Vou fazer aqui agora Faz AC por favor Faz Vai cair AC vai cair naquela situação de pegadinha que eu falei pra você AC de casa, né? Por quê? AC traz isso aqui pra você Converse em circunferência Moço, eu faço em circunferência Daqui eu vejo aqui ela Eu vejo ela perfeitinho Eu olho pra cá Tá uma bosta Oh, raio Moço, do céu é difícil A outra tá de jeito aqui AC não tá de jeito, Caio Falei que tá Tá O que você vai fazer aqui, Caio? É aquela situação Essa reta aqui tem continuidade Mas é fora da circunferência Pra eu usar a relação Eu uso a relação da reta que passa por dentro da circunferência Essa reta passa por dentro A outra não Então quando faz isso Eu desconsidero essa parte Aí eu pego esse VZ mesmo Tem que ter multiplicação Você tá vendo? Sempre tem um tamanho Sem multiplicar pelo outro Pois é Então eu vou pegar X ao quadrado Tudo bem? X ao quadrado Que é igual a quanto? Que é igual a Ó, ó 6 vezes Aí que tá o problema 6 é só essa partezinha Então você pega essa partezinha E pega o total O total é 6 mais 6 Então é 12 X ao quadrado é igual a 72 Tudo bem? X é igual a raiz de 72 Tranquilo demais X é igual a 6 raiz de 2 Tranquilo? Eu já fiz direto aí Tá bom? Já dá pra gente fazer direto no curso já Não dá? 6 raiz de 2 Boa Se você quiser tirar um print aí Vou apagar Foi nessa parte aqui, né, Caio? 6 mais 6, né? Que a gente engana, não é? Que a gente quer pegar essa parte Vezer essa parte não Sempre eu fazia isso quando era algo Você pega essa partezinha Vezes o todo Não esquecer Pega a partezinha Vezes o todo Quando conta a exterior da circunferência Você pega a partezinha Vezes o todo Quando conta a exterior da circunferência Você pega a parte da reta Vezes a reta inteira Quando conta a exterior da circunferência Você pega a parte da reta Vezes a reta inteira Tudo bem? Não esqueci. Fechou, né? Aí vamos fazer a B para fechar essa parte, tá bom? Essa parte cai muito tempo. Essa parte dessa matéria, não. Mas é bom saber. Te ajude em algumas questões. Eu já resolvi a questão do Enem usando isso aí. Precisava usar? Não necessariamente. Você tem que entender que a geometria, de maneira geral, ela é como se fosse um canivete. E quanto mais funções o seu canivete tiver, o seu aprendizado tiver, mais situações você vai poder resolver. Aí um dia você vai ter tipo aquele canivete de magalha ali lá. Canivete de magalha faz tudo. Canivete de magalha. Faz tudo, 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 tudo. Então você vai ter um canivete de magalha, né? Você tá feito. Você faz todas as questões, entendeu? Então vai aumentando seu canivete, tá bom? Galera, então bora fazer a letra D? A letra D tá assim aqui pra gente. Olha que letra D bacana, ó. Letra D de dado. Fechou? Ô Pedro, tem chance de cair alguma coisa parecida com essa neném? A partir do que começa, tem alguma coisa. A partir do que começa, essa questão necessariamente começa até alguma coisa, tá bom? Então essa reta fala o quê? Ela coloca, vamos ver, final. Ela coloca isso aqui, ó. Aí isso aqui ela coloca, ó. Então ela quer falar o quê? Que isso aqui é o centro, tá bom? Então daqui até o centro é 2 e aqui é x, tranquilo? Aí ele fala o seguinte, ó. Que aqui em cima é 4 e que aqui embaixo é 3, tranquilo? O que você vai ter, então? Essa reta que tá fácil de mexer, ó. Você vem aqui onde é esse ciclo 1, esse ponto P e multiplica 4 vezes 3. Só que a outra do outro lado tá um pouco mais complexa. O que você tem que entender? Você tem que entender que ele te deu aqui de x e 2, esse tracejado x. E esse 2 é o quê? É a distância da circunferência até o centro. A distância de uma circunferência até o seu centro é o raio dessa circunferência. Então o que eu tô trabalhando aqui é com o raio da circunferência. Então x mais 2 é o quê? É o raio da circunferência. Então você achou o quê? O raio da circunferência, que é o quê? Que é x mais 2, que é a distância x que você tem até aqui e a distância 2 aqui. Então x mais 2 é da circunferência até o centro, tudo bem? O que você vai fazer agora? Se aqui esse raio é x mais 2 O raio do outro lado é x mais 2 também O raio do outro lado é x mais 2 Então qual que é o comprimento Desse lado Desse lado inteiro o comprimento vai ser quanto? Desse lado inteiro o comprimento é x Mais 2 mais 2 Ou seja, x mais 4 Então você vai igualar quanto, Caio? Você vai igualar a uma parte de um lado do ponto Que é x Vezes a parte do outro lado do ponto que é x mais 4 Entendeu? Isso aí que é a malandagem de questão Então seria 12, que é igual a x vezes x X ao quadrado, x vezes 4 4x, vou passar o 12 pra lá negativo 0 é igual a x ao quadrado Mais 4x menos 12, tudo bem? E aqui se parece um produto Sou menos Agora, porque Consegui aprender Tudo bem? Tá bom? Tem uma Você sabe que em casamento João, você está aí, né? João, casamento às vezes estressa demais, né? Casamento e estressa E a gente acaba Desleixando o casamento Por causa do estresse, sabia? Então, Pedro, você já foi casado? Não, tá bom? Mas eu já observei casos, tá bom? Então, o que que acontece? Você pode lembrar que você Às vezes no casamento Sou menos bonito Agora Porque casei com Ana Independente com quem você casava Se é com Ana Se é com não sei quem Repete a ac Ô, Fabrissão Eu vi agora, bem Eu vi agora Ac rapidinho Aqui, ó, Fabrissão Eu não vou deixar você na mão Você tinha que Isso aqui era x, Fabrissão Isso aqui tinha um que passava por dentro Quando você tem esse tipo de situação Você pega x ao quadrado x ao quadrado Aí você Aqui era 6 E aqui era 6 também Aí você multiplica 6 por 6? Não Você pega a partezinha Você iguala Pega a partezinha Multiplica pela reta inteira Então vai ser 6 mais 6 A reta inteira é 6 mais 6 É isso aqui tudo Até aqui é 6 E aqui é 6 também Tudo é 12 Então seria 6 vezes 12 Entendeu aí, Fabrissão? Fechou? Não é não, Julio? Não Se casado, né, Julio? Eles têm que casar a festa? Ô moço Um homem sabe Uma vez Ele falou pra mim Um homem saiu de 3 casamentos Ele falou assim Um de falas pra mim Que casamento é bom Só perto eu morro afogado Aí depois disso eu falei Ixi Ixi Então eu sei que o casamento é bom O casamento é bom Só perto eu morro afogado Ele lascou Ô, vou apagar Aqui você também, né, Diogo? Tá aí no caminho Diogão tá no caminho, né? Ô Diogão Agora nós vamos ver A parte que cai mais, tá bom? A parte que cai mais, tranquilo? A parte que cai mais Fechou? Essa parte aqui é mais importante Tá bom? Vou falar agora Ô, velho Fiquei conversando Eu fui voltar na outra Lindo aí Essa aí Usar só a A equação que ficou Foi essa aqui Pô, x ao quadrado Mais 4x Menos 12 Que igual a zero Ficou isso aqui, né? Aí eu queria que você resolvesse Essa equação, João Ó Usar o som do produto Som menos burra agora Porque consegui aprender Som menos burra agora Porque casei com óleo Tudo bem? É, x ao quadrado é o quê? Então a soma ficaria com Uma soma ficaria menos 4 E o produto? O produto ficaria quanto? O produto ficaria menos 12 Que números que somados Dão menos 4 E multiplicados Dão menos 12 Sim Será que eu peguei Menos 6 mais 2 Dá 12? Sim Aí o que acontece? Nessa altura do curso Você já tem que saber o negócio O que você tem que saber? Aqui tem um negócio negativo E outro positivo Só que eu tô trabalhando Com medida Esse segmento Ele tem uma medida Não tem como ele ter Uma medida negativa Ele mede menos 6 centímetros? Não Não mede menos 6 centímetros Então menos 6 Você ia descartar Você ia pegar o 12 Fechou, galera? Tranquilo aí? Céssica Agora eu finalizei João Vitor perguntou assim Se esse cara achava tão ruim Por que ele casou 3 vezes? Pra ter certeza, João Pra ter certeza Tudo bem Mas casar, João Casar não é ruim não Casar não é ruim não Fala assim do cano Você já foi em algum casamento Que foi ruim? Casamento tem ó Você vai na igreja Tem festa O difícil é O relacionamento Com casamento O relacionamento Tá azul Mas casar É difícil Casar é bom demais Se vocês quiserem casar E me chamar Eu vou na festa Tranquilamente Que eu vou na festa Ai, ai, ai Ó Agora nós vamos começar A parte que cai mais Fechou? Eu vou apagar isso aqui A parte que cai mais Tá bom? Ô, Duda Lessa Você vai me chamar Para o seu casamento Duda Lessa? Eu quero convite Duda Lessa Vai me chamar Tu nem, João? Você vai me chamar, João? Cês aí, fiquem com senso Vai me chamar, João? É bom que esse casamento Me chama para o seu também, Duda Eu quero saber Eu quero saber se vocês vão me chamar Eu quero saber se Quer saber de me chamar Não? Entendi Vixi Vixi Chamo Ah, muito bem Fechou Cês me chamaram Tá tudo bem Então, próximo aí, galera De segmentos tangentes Isso é importante demais Isso aí cai, né? Tá bom? Isso cai, né? Vou repetir Isso cai, né? Tá bom? Segmentos tangentes E ainda E ainda E ainda Ó lá Falando Oi, Joãozinho Olha lá, João Ô, João Pode até Ó, João Xion noivado aí, ó Xion noivado Xion noivado Ó Segmentos tangentes aí, ó Xion noivado Pra você aí, João Cê tá na hora também, João Ai, ai, ai Aproveita O que que acontece Esse segmento é tão importante Esse negócio que é tão importante Que eu já comecei a falar com vocês Antes de dar essa matéria Então é muito importante É Segmentos tangentes Tangentes a quem, Pedro? Esses segmentos são tangentes A uma circunferência O que que é tangentes? Que toquem um só ponto Então você vai ter um segmento Por exemplo Segmento PA O segmento PA Ele vai sair de P E vai tangenciar a circunferência Aí você tem o segmento PD O segmento PD Também sai de P A origem é a mesma E ele tangencia a circunferência Eu tenho uma coisa especial Pra falar pra vocês Eu tenho que falar com vocês Que esse segmento PD É igualzinho ao segmento PA Por que, Pedro? Porque sim Por que, Pedro? Porque sim, tá bom? Por que, Pedro? Porque sim Então, PD aqui, ó Esse segmento PD Vai ser igual ao segmento PA Sempre, sempre Isso vai te ajudar em várias questões Isso vai te ajudar em várias questões Então, se você tem dois segmentos de reta Que são tangentes a uma circunferência Tudo bem? E eles têm a mesma origem Sempre a distância da origem Até a circunferência É igual nas duas segmentos de semi-retas Então, esse segmento de reta É igual a esse aqui Pronto, acabou Não precisa de mais nada Só que o que acontece? Às vezes a gente se depara com isso aqui, ó Olha o que a gente se depara, João Com isso aqui, ó Olha o que graça que a gente se depara Aí, isso aqui é o quê? Ficou quase um paralelogramo Mas aí você tem o quê? Você tem uma circunferência dentro desse... Descreva lá Você tem uma circunferência dentro desse paralelogramo Aí ficou uma circunferência bonita, ó Ah, não, é Que vergonha Jesus Cristo Jesus Cristo Nossa, não vai dar também Ô gente, eu tô apanhando aqui Peraí Olha isso, tá bom Vai ficar assim mesmo Então, esse aqui é o quê? É uma circunferência dentro de um paralelogramo Presta atenção, Joãozinho Presta atenção aí Ô Caio Caio É mesmo, né Caio? Você não entende Não é boi Ô Caio, o que que acontece aqui? Aqui você tem um ponto E observe, ó Tá vendo essas duas réplicas? Eu vou dar a mão para as duas, tá bom? Tá vendo esse tamanho aqui, ó Vou chamar de ponto P aqui, ó Ponto P Aqui eu vou chamar de A e aqui de B Você tá vendo que esse ponto P aqui Ele é a origem do segmento P, B? Sim Você tá vendo que esse ponto P aqui Ele também é a origem do segmento P, A? Sim Você tá observando que esse segmento P, B E esse segmento P, A Se tem a mesma origem Os dois são tangentes da circunferência? Sim Então, o que que vai acontecer? Eles vão ter o mesmo tamanho Eu vou chamar esse tamanho aqui de X Pode ser, Caio? Pode, não pode? Vou chamar de X Então, aqui é X Aqui é X também Tranquilo demais Aí, o que que vai acontecer, Caio? Tranquilo demais Eu vou vir aqui em cima E vou fazer a mesma coisa Só que eu vou chamar esse ponto P de C Você tá observando que esse segmento aqui, ó Ele tem a mesma origem desse mesmo segmento? Esses dois segmentos que eu pintei de preté Esse tem a mesma origem? Sim Só que os dois que tem a mesma origem São tangentes da circunferência Então, eles também vão ser iguais Vou chamar de A e de A Pode ser? De A e de A Aí, o que que acontece, Joãozinho? Você tá vendo esse segmento aqui Que eu vou pintar de azul, ó Esse segmento aqui que eu tô pintando de azul Esse segmento que eu tô pintando de azul aqui, ó Os dois Esse tangente da circunferência tem essa origem Esse também tangente da circunferência Tem a mesma origem Se esse tangente da circunferência tem a mesma origem São iguais Então, eu vou chamar eles de quê? Eu vou chamar eles de B e de D Fechou? E aí, o que que acontece, meus amigos? O que que acontece nesse negócio? Olha só pra você ver Olha só pra você ver Sobrou só esses dois segmentos aqui Aí, eu vou chamar o quê? Se você observar bem Eles têm a mesma origem E são tangentes a uma circunferência Então, eles são iguais Y e Y Fechou os dois de Y Agora, Joãozinho O que que eu vou fazer? Eu vou somar os lados opostos Tudo bem? Vou somar os lados opostos Se eu pegar X mais A Que é esse lado aqui Quanto que mede X? Não sei Quanto que mede A? Não sei Só que eu sei que esse lado Que quadrilátero é X mais A E somar com o lado oposto B mais Y Vai ser igual a quê? Vai ser igual a eu pegar Esse lado aqui Ó, que é a mais B Com esse lado oposto de baixo Que é X mais Y Todo mundo aqui, ó Todo mundo aqui, Joãozinho Tem um A Um A Um B Um B Um X Um X Um Y Então, eles são o quê? Eles são iguais Por que que eu tô falando isso? Eu tô falando isso pra te provar A propriedade A partir de segmentos tangentes Eu fui fazendo isso É importante você aprender a fazer isso Por que, Joãozinho? Porque quando eu somo lados opostos Somo lados opostos Lados opostos O resultado é sempre o mesmo Um quadrilátero que tem uma circunferência inscrita nele Tem que ter a circunferência inscrita Não é toda hora que isso acontece Tem que ter a circunferência inscrita Quando eu somo lados opostos Quando eu somo lados opostos O que que acontece? Quando eu somo lados opostos O resultado é o mesmo Então, você pode igualar, Caio O resultado é o mesmo Então, você pode ter Caio Igualar Isso aí caberia no Enem Como uma questão de perímetro Uma questão de área Isso aí cabe em várias situações, tá bom? Então, eu fico esperto com esse trem aí Então, o que que acontece aqui? Você poderia igualar Bora chamar Chamar esse lado todo aqui de Caio, Caio? Bora, bora Bora chamar esse lado todo aqui de D de do S? Bora Bora chamar esse lado todo aqui de J de João? Bora E esse todo aqui de G de Gilgert? Bora Tudo bem? Então, o que que acontece aqui? Toda vez que você pegar Caio Somar com B Que é o lado oposto Você vai fazer o que? Você vai igualar A J mais G Esses são os outros dois lados opostos E sempre vai dar um grande resultado Sempre vão ser iguais Fechou? Tranquilo? Tranquilo, né? Galerinha, então Esse aí cai no Ney Então, eu vou dar uma recapulada rápida Presta atenção nesse negócio Presta atenção Tem um quadrilátero Tem uma circunferência escrita E tem que ter a circunferência escrita Somou lados opostos O valor vai ser cento menos O resultado vai ser cento menos Tem duas retas As duas retas tem a mesma origem E são tangentes na circunferência Elas tem a mesma medida Tudo bem? Fechou Bora pro E de questão agora Eu quero todo mundo, por favor, rápido Lá na questão Por favor Lá na questão 7 Questão 7, página 78 Questão 7, página 78 Questão 7, página 78 Vou apagar aí Vamos destacar o outro hoje E tá tudo bem com você, Caio? Como é que você tá? Tá firme, forte? Tá em paz? Tem que tá em paz O negócio é ficar tranquilo Fica em paz Ó Respira fundo Fica em paz Tá boa não, Luísa? Fica em paz Fica tranquilo Vai dar certo Já deu certo João Fica tranquilo, João Vai dar certo Já deu certo Ó Respira fundo e fica em paz Respira fundo e fica em paz Respira fundo e fica em paz Ô, velho Tô em paz Fechou? O Lucas tá aí, né? O Lucas tá aí Ô, galera Pedrozinho Mas tô com fome 11h18, você tá com fome? Você tá sacanagem, Ana Luísa Pô, Ana Luísa Você não toma café não, velho? Tá doido, velho? Pô, Ana Luísa Não tô te entendendo, não 11h18, você tá com sacanagem, velho 11h19 agora Você tá sacanagem, Felipe Questão 7 Ô, velho, tô com fome Ai, é Ô, velho Questão 7 fala o seguinte É uma questão boa E é uma questão que pode cair no Enem Qual você vê? Ele traz pra você um triângulo Quando ele fala que tem um triângulo Tem A, B, C Aí ele fala o seguinte A circunferência do centro O Na figura Está inscrita no triângulo Beleza Então tem uma circunferência aqui Inscrita no triângulo É ABC Sabendo que BD é igual a 5 Então eu vou colocar aqui BD é igual a 5 Sabendo que AF é igual a 4 AF é igual a 4 Que é F, né? E sabendo que S é igual a 7 S é igual a 7 Me fala o Pedro, meu Pedro Véi, pode cair uma questão dessa no Enem? Tranquilamente Ela só vai ser mais contextualizada Tudo bem? Contextualizada Tá bom? Tá no livro de história Você tá almoçando no horário errado Por favor Horário de almoçar em meio dia Horário de almoçar em meio dia Meio dia e meio Quase uma hora, se possível Ó, essa situação aqui pode cair o Enem O que você tem aqui, no livro? Você tem uma circunferência escrita no triângulo Tudo bem? Só que aqui eu vou destacar alguns pontos Vou destacar esses três pontos Esses três pontos que eu destaquei São pontos de tangência à circunferência nesse triângulo Se você observar Você vai ver que você vai ter retas De mesma origem Que são tangentes à mesma circunferência Tem que ser a mesma circunferência também, viu gente? Tem que ser a mesma circunferência Tem que ser a mesma circunferência Vai fazer essas circunferências diferentes, não? Ah, essa é uma circunferência X a outra na Y Dá certo? Essa reta aqui, por exemplo V vem até aqui E essa outra reta tem origem V também E é tangente à circunferência Sempre que isso acontecer Elas vão ser iguais Então, esse segmento aqui vale 5 também Aqui eu tenho duas retas de origem C Que são tangentes à circunferência Elas tornam Essa aqui sai de C e bate lá em F Essa aqui sai de C e vem até aqui Tangente à circunferência Quando isso acontecer e tiver a mesma origem Tem o mesmo valor Duas retas que têm a mesma origem Tangente à circunferência Tem o mesmo valor também Tem a mesma origem? É tangente à circunferência Tem a mesma origem? Tem o mesmo valor também Então aqui, ó Tem a mesma origem É tangente à circunferência Essas duas reta são tangentes à circunferência Tem a mesma origem Então tem o mesmo valor Agora é só se somar no livro 4 mais 4 mais 5 mais 5 Vai dar quanto? 18 Mais 7 mais 7 Vai dar quanto? 32 Então o perímetro Representado por 2P É igual a 32 Perímetro você representa com 2P Tranquilo aí, galera? Então quer dizer que você vai mostrar Meio de e-mail Beleza, Luiz A questão 8 Bora com a questão 8? Bora? A questão 8 Bora, né? A questão 8 fala o que aí pra nós, cara? Vou fazer com baixo A questão 8 é uma onda Que tem chance de cair no Enem Você fica esperto Eu estou estranhando, Ana Luiz Ana Luiz A Você fica esperto Ana Luiz A Para a próxima aula, Ana Luiz A Eu quero que você faça pra mim A questão 3 Fechou? Anota aí pra mim Próxima aula, questão 3 Fechou? O César Henrique saiu Será que eu fui almoçar? Será que César Henrique é igual a Ana Luiz Que almoça que almoça 10 horas da manhã? Acorda almoçando? Será que é? Então quer dizer que você acorda almoçando, né? Porque alguém sai esse horário Você tá brincadeira Almoço cedo Você não toma café então Almoço cedo É uma refeição só É almoço e café A questão 8 aí, ó Eu tomo Então quer dizer que seu café É seu almoço Entendi, Ana Luiz Agora que tem Agora faz sentido, né moço? Eu não gosto de tomar mais de café Você não gosta de tomar mais de café, não? Moço, eu só tenho um vício na vida Café É o único vício que eu tenho Chama-se café Quando eu Quando eu entrei na faculdade Achei que ia melhorar Ter só piorar Galera, você tem isso aí, né? Aí é o que ele fala Preste atenção Qualquer questão bacana Ele pede para encontrar o raio De uma circunferência Essa circunferência tá o quê, Caio? A circunferência ela tá inscrita Fechou? Ô, circunferência ficou linda, ó Essa circunferência tá inscrita Eu vou apagar ou vou fazer de novo? Eu vou fazer de novo Vou fazer uma circunferência massa Que é agora, entendeu? Ficou marromedo, né? Ó, essa agora ficou bonita, não ficou? Ó, Caio No seu estilo, Caio Aí ele falou o quê pra mim, Caio? Ele só falou assim pra você Olha o que ele falou pra mim, Caio Ele falou que AB é igual a 8 Olha pra você ver Que questão bacana AB é igual a 8 Ele falou que BC é igual a 17 BC é igual a 17 Ele falou que AC é igual a 15 Então AC é igual a 15 Ô, Pedro Eu vou lembrar disso Quando eu formar Vai, viu? Você vai formar medicina Não vai dar nesse treino Não sei por quê Essa questão me marcou Eu quero que marque vocês também Então você chegou nisso aqui Aí o que é que A questão que é A questão que essa dor Raio da circunferência Você fala Raio da circunferência, irmão? Como, irmão? Sabe o que você vai fazer, Caio? Você vai vir aqui E vai traçar o raio da circunferência Eu venho aqui O centro com o centro Dessa distância aqui Eu tenho um raio Dessa distância aqui Eu também tenho um raio Tudo bem? Só que eu tenho um raio Que, consequentemente Eu vou ter o quê? Se você observar aqui, galera Esses dois raios que eu desenhei Eles fazem 90 graus Aqui é 90 graus também Então isso aqui que eu desenhei É o quê? É um quadrado Isso aqui é um quadrado A mesma distância que eu tenho aqui Eu botei aqui Então aqui eu botei um raiozinho Aqui eu botei o quê também? Eu botei um raiozinho também Então você tem um raiozinho aqui Porque aqui é a mesma distância Do centro dessa circunferência E aqui também Fechou? Então você formou um quadrado aqui de raios Beleza O que eu vou fazer agora? Olha que você vê que bacana Ô, Pedro Eu saberia que isso aqui é raio Só porque ele está de frente para outro raio? Não Também Pela seguinte situação Se você conseguisse traçar um raio só aqui Caio Você traçou só um Eu traçei dois aqui Mas você traçou só um Era só você lembrar Que aqui você tem um ponto de tangência E que essa reta aqui Tem a mesma origem da outra reta Se tem a mesma origem E é tangente Tem o mesmo valor Raio e raio Então Caio Esse lado inteiro aqui Caio Ele é 8 Juninho Toma O lado inteiro é 8 Então essa partezinha de cima É 8 menos R Essa partezinha aqui Que eu estou colorindo É 8 menos R Ok? Se aqui é 8 menos R Observe bem É uma reta tangente Tudo bem? É uma reta tangente E essa reta tangente Tem a mesma origem Dessa outra reta tangente Que também é tangente Tem a mesma origem Então a tangente tem a mesma origem Se é tangente Tem a mesma origem Tem o mesmo valor É 8 menos R Tranquilo? Aí aqui Meu amigo Juninho Toma Aqui O lado inteiro é 15 Essa partezinha vai ser o que? Vai ser 15 Só que eu vou tirar o R Então aqui é 15 menos R Só que aqui É uma reta tangente Que tem a mesma origem Dessa outra reta tangente Se é tangente A mesma circunferência Tem a mesma origem Tem também o mesmo valor Aqui é 15 menos R Hoje, Newton Dava para você fazer O perímetro desse triângulo? Antes Como é que era o perímetro? O perímetro seria 17 Mais 8 Mais 15 O perímetro aqui seria Quanto, Juninho? Isso mesmo, Juninho? Ó O perímetro Você falou e eu escutei É igual a 40 Não é? Perímetro é igual a 40 Tranquilo Então 40 é o perímetro Desse triângulo Só que 40 também Vai ser igual a quê? A você pegar esses Minas segmentos E juntar Tudo bem? Então eu vou fazer o quê? Eu vou somar 8 menos R Ok? Mais R Tudo bem? Vou pegar 8 menos R Mais R Então eu peguei esse lado aqui Perímetro é sempre a soma Das medidas de todos os lados Então eu estou somando A medida de todos os lados Ok? 8 menos R Aí eu vou pegar aqui Esse lado agora Que é R Mais 15 menos R E vou pegar o último lado Que é o quê? Que é 8 menos R Mais 15 menos R Não é? É Tranquilo demais aí, galera? Tranquilo demais O que você vai fazer agora? Conta 40 é igual ao Menos R com mais R Corta Menos R com mais R Corta de novo Fechou? Corta de novo Aqui O que eu fiz aqui? De novo, Ana Luísa Eu fiz o quê? Pedro Faz com semelhança Triângulos Why? Não sei não Não sei não, Ana Luísa Vou decorar Isso aí depois Para nós Não consegui Visualizar Isso aí De cima de novo Vou dar uma pensadinha Tá bom? Vou pensar Mas se tem Geralmente tem como fazer Porque Sempre vai ser Peraí que a gente Volta nessa parte Agora, Ana Luísa Então o que eu fiz aqui, Ana Luísa? Isso aqui é bom saber, Ana Luísa É a forma mais fácil de resolver Mas pode ser que você ache Uma semelhança aí também Tá bom? Mas você quer mais fácil Aí eu acordei R com R R com R de novo Ficou o quê? 8 mais 15 Dá quanto? Dá 23 Mais 8 Dá quanto? Dá 31 Mais 15 31 mais 15 Dá quanto? Dá 46 Quem falou ele se troca 46 46 46 fazendo o quê? Menos 2R É 46 menos 2R Passo 46 para o negativo 40 menos 46 Vai ficar menos 6 Que é igual a menos 2R 6 é igual a 2R Explica por menos 1 Tudo bem? 6 é igual a 2R 6 é igual a 2R Então R vale quanto? Passo o ganho de R É igual a 3 Entendeu? Por que eu falo que assim É mais fácil, Ana Luísa? Porque as contas Ficam muito mais fáceis As contas ficam facinhas É sempre Sempre? Sempre Sempre é nesses pontos Fáceis Então vou repetir O que eu fiz em total Eu peguei o pedimento Que eu já tinha Tudo bem? O pedimento que eu já tinha Somentei Só que eu fui fazendo segmentos Eu tracei o raio Que era o que eu queria Então eu fiz um segmento de raio E percebi Que ele era igual A uma reta Que tinha uma determinada origem E era tangente A circunferência Eu tenho outra reta De mesma origem também Também de circunferência E mesmo raio Então se aqui é raio Aqui é 8 menos raio Aqui é também Porque a tangente Tem a circunferência Se aqui é 15 Aqui é 15 menos raio Aqui é tangente Aqui ó Aqui é tangente Que tem a mesma origem Então tem o mesmo valor também Se eu somar tudo Eu sei que vai dar 40 Então se eu somar tudo Envolvendo o raio Da circunferência Vai dar 40 também Quando você aprende Agora que você aprendeu Fazer a questão desse jeito Você não demora um minuto Nessa questão Eu te garanto Fazendo esse jeito Não demora Agora a forma de semelhança Que a Ana Luísa propôs Um dos capítulos seria Depende do livro Dependeria Você pegaria como aqui Como é que você pegaria aqui a Ana Luísa Se você gostaria de cortar assim ó Você podia cortar assim ó Você podia cortar outros patos Mas no final a Ana Luísa No final ia ser difícil Você achar uma semelhança Por quê? Porque você teria o raio Mas pra fazer uma semelhança Conseguir Você não pode ter duas variadas Então no triângulo menor Você teria o raio Mas você teria que ter outra medida Entendeu? Semelhança Eu não sei como é Pode ser que você acharia Mas eu acho mais complicado Você poderia pensar em tracar a altura Os catetos seriam R Menos 15R 15 menos R Ah você quer fazer aqui né Não sei se seria proporcional Eu acho que não Por quê? Porque esse ângulo aqui Não necessariamente seria o mesmo Tá bom? Esse ângulo aqui Talvez a Ana Luísa Se cortar no meio desse ângulo Aí você teria Um dos ângulos seria diferente Um dos ângulos Se cortar no meio desse ângulo aqui Ia sobrar um tracinho E faltar pra baixo Aí se os ângulos for Se tem um ângulo diferente Não é proporcional Tá bom? Se tem um ângulo diferente Não é proporcional Junilton falou aí Eu poderia pensar em tracar a altura Do outro lado Não entendi também Tenta falar pra nós aí Junilton Traçar É Junilton tenta falar Não vou nem apagar Essa parte Fala aí pra nós O que você tá pensando Fala aí que nós vamos resolver Agora a unha 2 Calma Vou resolver só a 10 aí Ah Porque você tá 1 e 2 E fechou Tá bom? 10, 1 e 2 E fechou nessa parte Tá bom? Fechou nessa parte R até 17 Tá aqui né? Entendi Junilton Hoje eu não seria semelhança Mas ele ia cair O mesmo probleminha Entendeu? Que era não ter certeza Se essa semelhança existia Entendeu? Tranquilo? Tranquilo Junilton Isso é a mesma situação De ano Tranquilo? Mandou ok pra nós Valeu Junilton O negócio é o ângulo Pra confirmar a semelhança Confie pelos ângulos Vê se os ângulos estão iguais Então galera Eu juro que você Você não demora um minuto Pra vender Porque eu demorei mais Que eu tava explicando pra vocês Mas não demora Bora lá então Tomar água Continuar A questão Olha pra minha questão 10 A questão 10 Cai Você faz o seguinte Você faz isso aqui Só Você tem um quadrilátero Tá bom? Não é esse quadrilátero exatamente Mas eu vou colocar Vídeos parecidos Tá bom? Aqui em cima é x mais 1 Tudo bem? Aqui é 2x Tranquilo? Aqui é 3x Tranquilo? Aqui é 3x mais 1 Aí o que você tem que lembrar? Você tem que lembrar o seguinte Que quando você tem um quadrilátero Desse jeito E você tem uma circunferência inscrita A circunferência tem que estar Dentro do quadrilátero Tem que estar in Dentro do quadrilátero O que você vai ter? Você vai somar os lados opostos E igualar Somar os outros dois lados opostos Então você vai ter que x mais 1 Mais 3x mais 1 É igual a 3x mais 2x Só isso Aí você acha x tranquilo 3x mais x Fica 4x O que eu fiz aqui, Junilton? Eu peguei x mais 1 Que era um lado E somei com o lado oposto 3x mais 1 Eu peguei 3x Que era um lado E somei com o lado oposto Sempre que você soma Lados opostos Você pode igualar Então vai ter 4x mais 2 Que é igual a 5x Passa o 4x Para a negativa 2 é igual a 5x Menos 4x 2 é igual a x Fechou? Essa era a resposta Passa a questão Agora a questão Já é mais complicada Complicam muito Para pagar Essas 1 e a 2 São as que podem cair no enente Muito Podem cair no enente Marca aí Faz a nova, Pedrão Posso a opção Eu vou fazer não, amigo Hoje não Mas você poderia fazer Na próxima aula A nova eu posso fazer Na próxima aula A nova é boa também A nova é boa Que é da Fulvet Que é boa Mas a nova eu lembro Que eu resolvi Nela muitos anos atrás Eu lembro que eu resolvi Essa nova muitos anos atrás Os dois anos Eu resolvi essa nova Mas eu lembro dela Hoje eu não vou fazer não Fabição Fechou? Manda um fechinho Para nós, Fabição Mas a aula que vem Eu posso fazer A aula que vem Eu quero que vocês tentem Também não, Luana A nova fixação Também não, Luana Não vou fazer também não Eu quero fazer a unha 2 A unha 2 São mais prováveis Que a emene Aí na próxima aula Pode ficar a 3 A questão 9 A questão 4 De ENEM vestibulares Tá bom? 4 de ENEM vestibulares E 9 também De ENEM vestibulares Tá bom? 3 e 9 4 e 9 4 questõezinhas só Não vou resolver mais Que isso também Se vocês quiserem Eu posso saber Dando em votação Para abrir mais um Mas não é uma questão Muito recorrente no ENEM Tá bom? Aí se vocês quiserem Mais regaça de resolvimento Manda para os monitores Qualquer coisa Mas não convence A gente usar esse nosso tempo Que para estudo não Tá bom? Não cai tanto no ENEM Aí na próxima aula Eu posso fazer Essas aí que você pediu Hoje eu vou fazer As minhas Tá bom? Essa Deixa Faz a minha Na semana que vem Deixa de ser ruim Qual que você pediu Não foi a nova Quem conseguiu É bonito Tá bom? Quem conseguiu É bonito Tá bom? Quem conseguiu é polícia. Ela é difícil, Pedro? Não. Mas precisa ter atenção nela, senão você é. Ela é difícil, Pedro? Não. Mas ela começa a aplicar numa situação que a gente não ia aplicar muito. Vocês vão ver aqui. Bora ler aqui. Olha o que a questão fala aqui. Presta atenção. É o nome de fértil. Na figura do segmento A, C, perpendicular, reta E, Sabe-se que o ângulo A e B, como O sendo o ponto da reta R, seja o máximo quando o ponto de R tangencia uma circunferência, que passa pelos pontos A e B. Tranquilo. Se A e B representam um estátua de 3,6 metros, então, já começou o traduzir do seu cotidiano, um estátua de 3,6 metros. Quem nunca viu um estátua de 3,6 metros? Na rua tem direto. Na casa do esquina tem um. E 6,4 metros a distância de BC. Então, a BC é 6,4 metros. Aí ele vai perguntar assim para você, e OC? Quanto que é a medida de OC? Galera, não vai usar relações trigonométricas, não vai? Eu não vou usar não, Bia, mas você pode usar. Eu não vou usar não. Observei. Eu ensino isso, porque eu falo que é negócio da... Dá para achar umas... Dá para fazer uns treinos trigonométricos aí com esse trem, Bia? Dá, mas aí dá trabalho. Olha para você ver como é que vai ficar muito mais fácil aqui. Aqui eu desenhei um instante, mas imagina que tem uma circunferência fazendo isso aqui, tá bom? Isso aqui é a circunferência. E esse vermelho que eu desenhei aqui é o quê? Uma circunferência. Isso aqui é o quê? É uma circunferência. 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 Deixa eu ver. Isso aqui é a circunferência. Está no descrevo? Está bom? Circunferência. Está tudo bem? Ó, Diogo, o que você vai olhar? Você vai olhar, se você for esperto, você vai pensar o quê? Poxa, esse segmento AC aqui, ó, ele passa por dentro da circunferência. Esse segmento AC aqui, ele passa por dentro da circunferência. É o que é que Pedro me ensinou antigamente. Pedro me ensinou que quando eu tenho um segmento dentro da circunferência, eu tenho uma determinada relação, mas que para usar essa relação, eu tenho que ter outra reta de mesma origem para comparar. Só que essa reta aqui, ela está tangente à circunferência, ela não está passando por dentro. Aí, não sei se vocês lembram, eu ainda coloquei o OBS. Aquela questão do OBS que eu coloquei, que eu falei com vocês, que eu fiz para a Caio, eu vou repetir ela aqui. Esse segmento AC aqui vai ser um segmento tangente à régua. O segmento tangente à reta, você pega ele ao quadrado. Você lembra que eu pegava um lado ao quadrado? E você iguala a quem? Você iguala a quem você tem na outra reta, tudo bem? A quem você tem na outra reta, multiplicado pelo quê? Meu caro amigo Diogo. Multiplicado pelo quê? Meu caro amigo Diogo. Multiplicado pela reta inteira. O que é a reta inteira aqui? É 3,6, mas 6,4 é dessa. Então, eu vou pegar, multiplicado pela reta inteira aqui AC, vezes, da mesma origem que eu tenho, porque os dois têm a mesma origem, da mesma origem até o ponto B. Tudo bem? Então, eu vou multiplicar AC por CD. OC é justamente o que eu pensaria. Então, OC ao quadrado é igual a AC, que é 10, mais CD, que é VCD, perdão, C,4. Então, OC ao quadrado vai dar quanto? OC ao quadrado vai dar 64. OC vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 8. Resposta, letra C de casa. Tranquilo, né, velho? Tranquilo demais. Então, qual foi a propriedade que eu usei no final, Beatriz? A questão que eu usei, a propriedade que eu usei no final foi essa aqui, que você já conhece. Eu chamava isso aqui de X, aqui, por exemplo, era A e D. Aí, eu multiplicava, colocava X ao quadrado, é igual a A vezes A mais D. Então, se você soubesse essa propriedade, você resolvia rápido. Não foi difícil resolver essa questão. Difícil foi visualizar. Agora, se você fosse usar a relação trigonométrica, seria uma questão muito difícil, tudo bem? Se tivesse... Ela virou uma questão média, porque é uma propriedade que a gente não conhece tanto, mas que é fácil de aplicar, tá bom? Copiei aí que eu vou fazer A2. A2 também pode cair no Enem. Quem fez A2? Quem fez A2? Alguém fez A2? Deixa eu só olhar se tá carregando aqui, gente. Eu tô com um pressentimento diferente aqui. Tá certo aqui. Então, bora fazer A2. Aí, já deu a mim tirar um print, né? De copiar e tudo. Aí, hoje, eu vou parar na A2. Tá bom? Nessa parte. Aí, eu vou dar a matéria. Vocês não vão embora, não, porque eu vou dar uma matéria rapidinho. É uma matéria que eu já falei dela, mas eu vou começar ela hoje também. Tá bom? Vou começar hoje. Eu já falei dela, já coloquei essas formas várias vezes, mas eu vou falar em outra, tá bom? Vou apagar aqui com a A2. Aí, semana que vem, a gente passa a questão. Eu vou mandar uma das questões que eu quero que vocês façam, tá bom? Começa semana que vem, Duda? Não. É começado. Só que semana que vem, eu quero que vocês façam mais questões da outra matéria, entendeu? A outra matéria, ela é a mais importante. Não compensa você ficar uma semana só fazendo questão dessa parte, dessa matéria, não, tá bom? Eu tô te ajudando. É estratégico. Confira em mim, tá bom? Confira em mim. Ah, questão 2 aí, Duda. Por isso que eu tenho que começar hoje. Nem que a aula que vem eu repita. Mas eu tenho que te dar uma base hoje pra você conseguir resolver tudo. Tá bom? Se não, você, se não te atrapalha, minha atenção vai sempre te ajudar. Tá bom, Duda? Aqui é planejamento. Tá achando que isso? Você lembra do planejamento que eu falei no começo da aula? Pois é. Aqui é planejamento. Olha o que a questão fala aí, Duda. A gente fala isso aí, fala, ó. Na figura seguia, AB igual a 8. Então, vou colocar aqui, ó. AB igual a 8. Aqui é B, né? Aqui é B e B é D. AB igual a 8, tranquilo. E AB igual a 4. AB igual a 4. Eu falo isso aí pra você. Ele fala também que BC é igual a 10. Então, vou colocar BC aqui, ó. BC igual a 10. Tá tranquilo? Aí, ele fala isso aí pra você e fala assim, ou, fala pra mim o perímetro de ângulo AOC. Aí, você fala, como que eu vou fazer isso? Olha pra você ver, perímetro. Já começa a ser uma situação mais aplicável. Eu achei é. Bora ver o que eu vou achar aqui, Caio. Bora ver o que eu vou achar. Caio. Aqui é o quê, Caio? Aqui é o raio da semiferença. E aqui, Caio, é o quê? É raio da semiferença também. Nesse tipo de situação, quando você tem duas retas de mesma origem, repara que toda hora eu tô falando de mesma origem e falo dessas retas. Você vai pegar o intervalo, o espaço, da origem até essa diferença, 4, então, 4, e vai multiplicar pela reta inteira. O que é a reta inteira? É R mais 4. R e 4. R mais 4. E você vai igualar ao que acontece nessa outra reta. O que você tá fazendo aqui, então, Pedro? Eu tô dando um jeito de achar o raio. O que acontece na outra reta, Caio? Você tem a distância do ponto até essa diferença, que é 8, e você multiplica pela reta inteira, que é 18. Nós vamos ter o quê que cai? 4 vezes R, 4R. 4 vezes 4, 16. Que é igual a 8 vezes 18. Quanto é, galera? Que vai dar 8 vezes 18? Vai dar 144. Passa o terceiro para o negativo. O 4R é igual a 144 menos 16. 4R vai ser igual a quanto, Caio? Isso mesmo, Caio. Vai dar 128, não é Caio? Isso mesmo, 128. Então, R é igual a 128 dividido por 4. R vai ser igual a quanto, Caio? Isso, E, Sinami, Caio. 32. Fechou? 32. Resposta, 32 não. Errei a conta. Nossa, eu ia ter a conta, tá certo. 32? É isso mesmo? É 32, gente? Moço, será que eu errei essa conta? Errei não, né? Deixa eu ver aqui. 8 vezes 18, 7, 32. Então, o leio que seria 32, 32. Aí, você achou R, que é 54? O A, velho, deu uma coisa grande demais essa conta aqui. Tá errado. O que eu fiz de errado aqui, meu amigo? Me ajuda. O A, o que eu fiz de errado aqui? Me ajuda. 4 mais 0, tá certinho. 16. Passa o igual a negativo. BC é igual a 10, tá certinho também. Tá perdendo perímetro. O triângulo A ou C. Pois é, Fabricio. Tá perdendo perímetro. Só que esse raio aí deu grande demais, Fabrício. Vai passar as alternativas. Me ajuda aí. Ô, Pedro. Oi. Pedro. Ali não seria 4 vezes 4 mais 2R? Seria o diâmetro. Ah, é verdade, Caio. Obrigado. Obrigado. Entendi agora. Ô, velho. Não tem perfeição. Ô, velho. Obrigado, cara. Obrigado, amigo. Obrigado, mano. Obrigado. Deus abençoe. Salvou. Salvou o cristão aqui. Bobei aqui, velho. Falta de atenção, velho. Qual foi a falta de atenção aqui? Tem que ser da origem. Tem que cruzar dentro da circunferência, mas tem que bater a circunferência de novo. Eu vim aqui, eu tô, besta, vim aqui só até o centro. Aqui, galera, tem outro raio. Então, pra eu fazer essa igualdade, eu tenho que pegar essa reta inteira aqui, ó. Então, eu vou pegar o quê, galera? Eu vou pegar, ó, 4, que é da origem e da circunferência, vezes... Aí, o que que eu tenho da reta inteira? Você tem 4 mais 2R, tudo bem? Agora, sim, que vai ser igual a 8 vezes 18, tudo bem? 8 vezes 8, você já sabe que é 144. 4 vezes 4 é 16, mais 8R. Tranquilo demais. Aí, você passa pra lá o quê? Negativo, 8R, então, lá, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 144, dividido por... Vou, perdão, menos 16, perdão. Menos 16. 8R é igual a 128. E R é igual a quanto? R é igual a 128, dividido por 8. É um E? É isso mesmo. Quanto que vai dar 128, dividido por 8? Vai dar 16. Então, raio é 16. Então, agora, eu vou vir aqui no perímetro, ó. 16 e 16 também. Então, 4 mais 16, esse lado aqui é 20. Aqui vai ter 16 também. E aqui vai ter 18, fechou? Então, ó, 36 mais 18, 54. Tá certo seu gabarito, cara. Tá certo seu gabarito. Feito, galera. Qual que foi proer? De novo, não comenta o mesmo erro que eu. Você tem que pegar da reta, tem que cruzar a circunferência, só que tem que bater a circunferência de novo. Eu não bati na circunferência. Não faça no amigo. Faça bonitinho. Volcar e pense. Fechou? Tem um pílido aí? Vou dar a matéria. Fechou? Vou dar a matéria. A matéria eu só vou começar. Só, galera. Prometo pra vocês. É porque não tem jeito, né? Vão lá pra página 82. Por favor. Vou só começar mesmo. Prometo que eu só vou começar mesmo mesmo. E o que eu vou dar eu já falei em algum momento da aula. Tá bom? No capítulo deu 50. Tá errado, cara. Seu gabarito é certinho. Seu gabarito é certinho. Você fez certinho. Vai lá na página aqui tem um, galera. Por favor. Página 51. Vou pedir 5 minutinhos. Seis, nós vamos até pedir 5. Só pra começar essa matéria aqui. Tá bom? Tá bom? Eu tenho que começar essa matéria. Tá bom? A página 85, ela fala... A 81, ela fala sobre o que, galera? Ela fala sobre polígonos. Tudo bem? Polígonos. Aí traz pra você a nomenclatura, né? Triângulo, três lados e tudo. É facinho isso aí. Tá bom? Tranquilo demais. Só que o que esse capítulo vai focar? Esse capítulo vai focar principalmente, ó. Principalmente em diagonal e em ângulos. Só que ele também vai começar a falar de apótermo. Vocês viram apótermo com alguém? Vocês viram apótermo com alguém? Já passou alguma coisa relacionada a apótermo pra vocês? Ou sou eu? Tem que saber? Tem. Tem que saber. Sim, já passou, né? Nós vamos revisar também. Não tem problema não. Próxima aula a gente revisa apótermos. Fechou? Tranquilo? Galerinha, então bora lá. Vamos falar dessa primeira parte aí. A primeira parte, ela traz pra você o que, Ana Luísa? Ela fala sobre polígonos. Polígonos podem ser convexos, polígonos podem ser cômodos. Polígonos convexos são aqueles polígonos que qualquer reta que você... Qualquer segmento de reta que você colocar dentro dele, não sai fora dele. Por exemplo, isso aqui, esse pentágono aqui é um polígono. Se você traçar qualquer segmento de reta dentro dele, vai ficar totalmente dentro dele. Então, ele é convexo. Só que existem os cômodos, Ana Luísa. Isso aqui, Ana Luísa. Isso aqui, que é uma figura bem desconhecida, é um polígono côncavo. Por que que ele é côncavo? Quando você faz o segmento de reta aqui, ó, sai um pedaço em pó, tudo bem? Então, a gente usa mais... Tudo que a gente aplica, a gente aplica mais os convexos. Não exclua o cômodo que eu falo, não, mas aplica mais os convexos, ok? A primeira situação é a situação de diagonais. O que que é uma diagonal, Caio? Diagonal é quando você pega dois pontos de um polígono não consecutivos. O que são pontos consecutivos? Pontos consecutivos do polígono é aquele que tá um do lado do outro, ó. Então, aqui eu peguei um vértice e outro vértice. Esse outro, esses dois vértices, eles estão um do lado do outro, então eles são consecutivos. Esses dois vértices também são consecutivos entre eles. Mas esse vértice não é consecutivo com esse vértice. Quando eu juntar dois vértices não consecutivos, eu formo a diagonal. A mesma coisa aqui, ó. Esse vértice é consecutivo com esse. E também com esse. Só que ele não é consecutivo com o outro. Então, se eu juntar dois vértices não consecutivos, eu formo diagonal. Qual que é a diagonal no quadrado? L raiz de 2. Diagonal no quadrado? L raiz de 2, tá bom? Galera, o que você tem aí? Tranquilo demais isso aí. Até aí tá fácil. Agora vai começar a ficar melhor. Esse diagonal, esse vértice aqui, ele conseguiu formar quantas diagonais? Ele conseguiu formar apenas uma diagonal. Esse vértice, especificamente, conseguiu formar apenas uma diagonal, ok? Quantos lados, quantos vértices você tinha? Você tinha quatro. Só que desses quatro vértices, este vértice aqui só conseguiu formar vértice com um. Ou seja, ele pegou quatro e tirou três. Então, o número de diagonal por vértice é quanto, na pano mesa? O número de diagonal por vértice é o número de vértices que você tem em menos três. Por quê? O A aqui ele tinha quatro vértices. Só que esse vértice só conseguiu fazer uma diagonal. Ou seja, eu excluí três possibilidades. Quem foram as três possibilidades? Um vértice não pode fazer diagonal com o seu consecutivo, nem com o outro consecutivo. Então, eu já tirei duas possibilidades. E um vértice também não pode fazer diagonal com ele mesmo. Então, é N menos três porque ele não pode fazer diagonal com os dois vértices consecutivos, nem com ele mesmo. Então, o número de diagonais por vértice é N menos três. Só que as questões brincam um pouco com você. Como é que elas brincam? Senhorito, 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 é fora. Senhor, julio, como é que eles brincam? Brincam da seguinte forma. Eles vão trazer para você, senhorito, o número total de diagonais de um polígono. Aí, o que você vai pensar? Poxa, se eu tenho N menos três, quer dizer que cada vértice faz N menos três diagonais. Então, para eu fazer o número total, ó, diagonais totais, é só eu pegar N menos três e multiplicar por N, que é o número de vértices. Aí eu acho o número de diagonais totais. É isso, Pedro? Não. Por quê? Quando você faz isso, tem que ser que você pensou até certo. Só que você esqueceu de um detalhe. Essa diagonal, esse vértice aqui, faz essa diagonal com esse outro vértice. Só que esse vértice, vou dar uma mão, vou usar A e B. Só que esse vértice B, ele faz a mesma diagonal com A. Então, quantas diagonais B faz? Diagonal B faz uma diagonal só. Quantas diagonais A faz? A também faz uma diagonal. Só que é a mesma diagonal. Quando você fizer isso aqui, ó, você está contando essa diagonal duas vezes. Porque você está contando a diagonal que o vértice B fez e a diagonal que o A fez para B. Se você conta duas vezes, para tirar essa repetição, o que você fala de um? Então, você divide por dois. Então, o número de diagonais totais de um polígono é N menos três vezes N sobre dois. Número de diagonais totais de um polígono é N menos três vezes N sobre dois. O que é N? Número de lados, ângulos ou vértices. N, número de lados, ângulos ou vértices. Fechou? Tranquilo. Tranquilo, né? Então, copia aí. Copia não, né? Já deu para copiar. Tem dificuldade nisso aí, galera? Não tem, né? Só que olha o que eu vou ensinar para vocês. Que bacana. Olha que bacana. Olha só que bacana. Tudo bem? Olha só que bacana. Olha, Junilton. Eu tenho aqui um triângulo. Triângulo tem diagonal? O Junilton, não. Número de diagonais do triângulo é zero. Eu tenho aqui um quadrado. Olha, Junilton. Só que você tem aqui um quadrado e eu vou traçar uma diagonal só, tracendo o diagonal do quadrado. Tranquilo? Tracendo o diagonal. Quantas diagonais do quadrado tem por vértices? Olha, Junilton. Diagonal por vértices do quadrado é quatro menos três. Cada vértice do quadrado faz uma. Tanto é que está aqui representado. Você consegue fazer uma. E qual que é o número de diagonais totais? Número de diagonais totais do quadrado seria quatro, que é número de lados, vértices ou ângulos, menos três, vezes quatro, sobre dois. Quatro menos três é um. Simplificado por dois, fica dois. Dois vezes um é igual a dois. Então, diagonais totais do quadrado é dois. Tem duas diagonais aqui, Junilton? Tem. Comprovei que isso é a fórmula. Entendeu? E isso vai acontecer sempre, Junilton. Tá bom? Então, N é o número de lados. Tranquilo? Tranquilo demais. Junilton, chegou nisso aqui, Junilton, o que vai acontecer? Se você observar bem, quando eu traço uma diagonal só, o que acontece, Junilton? Eu pego um vértice específico e eu traço só a diagonal dele. Eu formo dois triângulos, tá bom? E quando você tiver um pentágono, Junilton? Ó, você tem um pentágono agora. Aí eu vou pegar um vértice qualquer e eu vou traçar a diagonal só a partir dele. Traçar a diagonal, traçar a diagonal. Eu uso sempre o mesmo vértice para traçar a diagonal, vocês estão vendo? E traço todos os que ele pode fazer. Quando eu faço isso, Junilton, eu dou origem a três triângulos. Aí você pega um hexágono, ó, Junilton. Um hexágono. Isso aqui foi o quê? Um, dois, três. Tá certinho. Aí eu vou pegar um vértice específico e vou traçar as diagonais desse vértice, ó. Uma, duas, três. Sempre com um vértice não consecutivo, tá bom? Então, o hexágono, por exemplo, um vértice do hexágono consegue formar três diagonais. E eu formo aqui quatro triângulos. Por que eu tô falando de triângulos, Junilton? Eu tô falando de triângulos, Junilton, pelo seguinte motivo. Existe um opórum que fala da soma dos ângulos internos de um triângulo. Qual que é a soma dos ângulos internos de um triângulo? Você tem que saber. Soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Tudo bem? Só que se você pegou um vértice específico e traçou uma diagonal no quadrado, por exemplo, você formou dois triângulos. Então, se você for falar de ângulos internos desse quadrado, você vai ter 180 graus de um triângulo, 180 graus do outro. Então, a soma dos ângulos internos aqui é 360 graus. Aqui, Junilton, você já tem três triângulos. Cada um desses triângulos tem 180 graus de ângulos internos. Então, como você vai somar para formar um pentágono, um pentágono tem soma dos ângulos internos igual a 540 graus. Aqui você tem quatro triângulos. Então, você vai ter quatro vezes 180. Você vai ter quanto? 120 graus de soma dos ângulos internos. Pedro, eu só consigo fazer assim? Eu vou ter que desenhar todas as figuras? Não. Para não ter que desenhar todas as figuras, eles desenvolveram uma fórmula. Qual que é a fórmula? Soma dos ângulos internos de qualquer polígono é n-2 vezes 180. Soma dos ângulos internos de polígono é n-2 vezes 180. Soma dos ângulos internos de polígono é n-2 vezes 180. Ok, galera? Então, o que você vai ter aqui, Junilton? Você vai ter o seguinte. A soma dos ângulos internos quadrados, por exemplo, é igual a n, que é 4, menos 2 vezes 180. Vai dar 2 vezes 180. Vai dar 360. A soma dos ângulos internos de polígono é 5, que é o número de vagos, menos 2 vezes 180. Tudo bem? Então, a soma dos ângulos internos vai dar quanto? 5 menos 2 vezes 3 vezes 180 e 540. Vai dar o mesmo resultado. Entendeu? Então, eles criaram essa forma para ficar mais fácil. Tranquilinho, Junilton? Podemos fazer umas questõezinhas? Bora lá na página, por favor. Bora lá na página 85. Eu vou fazer 3 questões e libero vocês, tá bom? Vou fazer 3 questões e libero vocês, tá bom? 3 questões e libero. Página 85, é rapidão. Essas formas aqui você já conhece, Junilton. Eu já falei para você em algum momento, eu já falei dessas formas, tá bom? Em algum momento eu já falei para você dessas formas, com certeza eu já falei. Tá bom? Petição, papel, liberar agora. Pode ir assinando aí. Aqui eu sou democrático. A opinião que vale é a minha. A opinião vale de quem é... Vamos fazer o seguinte? Eu vou considerar a votação de todos os professores na sala virtual, tá bom? Pode ser? Pode ser. Então, é a minha. A questão 1, rapidinho, né? Essas questões são rapidinhas. A soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180. A soma das medidas dos ângulos internos de um hexágono é, galera? Questão mais fácil para eu olhar. Primeiro, você podia desenhar um hexágono para os dois triângulos ou... Soma dos ângulos internos de um hexágono é N-2V180. Soma dos ângulos internos de um hexágono é igual a N, que é 6, menos 2V180. Soma dos ângulos internos de um hexágono é 6, menos 2VC4. V180 é igual a 7,720. Resposta aí, ó, letra D. A2 aí, ó, de Newton. A2. O de Newton com A2 falou o seguinte, ó. Os ângulos internos de um quadrilátero são 3X menos 45, ó. 3X menos 45, tudo bem? Mais, mais... 2X tem outro de 2X, ó. 2X mais 10. 2X mais 10. Tem outro de X mais 20. 2X mais 15. 2X mais 15 e X mais 20. São os dois, né? Aí ele vai falar assim pra você, ó, Juninho. Qual que é o menor ângulo? Qual que é o menor ângulo aqui? Qual que é o menor ângulo? Eu vou falar pra você, DG. Pra você saber qual que é o menor ângulo, você tem que achar X. E pra você achar X, você vai fazer o quê? Você vai lembrar. A soma dos ângulos internos de um quadrilátero tem como eu saber. E esses ângulos aqui são ângulos internos de um quadrilátero. Então, se eu somar esses ângulos internos de um quadrilátero, eu posso igualar a soma dos ângulos internos de um quadrilátero, usando a fórmula. Então, eu vou usar a fórmula pra saber qual que vale essa soma aqui. Soma dos ângulos internos de um quadrilátero é N menos 2 vezes 150. Soma dos ângulos internos de um quadrilátero, quadrilátero tem 4 lados. 4 menos 2 vezes 180. Soma dos ângulos internos de um quadrilátero é quanto? É 360. Fechou? Fechou. Aí, o que você vai ter? Você vai ter que tudo isso aqui, ó, Juninho, ó. Tudo isso aqui, a soma de tudo isso aqui, ó. A soma de tudo isso aqui vai dar quanto? Vai dar 360. Então, 3x mais 2x, 5x. Mais 2x, 7x. Mais x, 8x. Então, ó, 8x. Menos 45 mais 10, menos 35. Mais 15, menos 20. Mais 20, zero. Então, 8x é igual a 360 graus. x é igual a 360 sobre 8, tudo bem? x é igual a 360 sobre 8. 360 sobre 8 vai dar quanto, gente? 360 sobre 8. Por 2 dá 180. Por 2 de 2 dá 90. Por 8 dá 45. Fechou? 45 graus. Tranquilo? Então, 45 graus é o valor de x. Quanto que vai ser esse x aqui, ó? 3 vezes 45. x é 45. Agora, tem que achar o valor dos ângulos. O ângulo dos ângulos não são x, não. Cada ângulo tem um valor de x, só que você soma, você multiplica, você faz coisas, tá bom? Aí, o que é que vai acontecer aí, galera? Você vai só substituir, fazer a conta. 3 vezes 45 vai dar quanto? Vai dar 135. Menos 45 vai dar 90. Então, esse ângulo aqui vale 90. É 45 mais 45, 90. Mais 10, 100. 45 mais 45, 90. Mais 15 vai dar... Mais 15 vai dar 105. 45 mais 20 vai dar quanto? Vai dar 65. 65 que era a resposta da letra B. Tá bom? A próxima aí, ó. A próxima aí, a última. Tá bom? A última. Vocês irem embora. Tá bom? Vocês irem embora. A3, gente, é rapidão. Tirou o print? Vou A3. Gilberto. A3. 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 A questão 3 da FUVEST, ó. 3 da FUVEST. Só ficaram os resistentes aqui, né? A, B, C, D é um pentágono de medida em graus. O ângulo alfa é... Ó pra você ver ele. E aí fica de vezinho, ó. Ele fez isso aqui, ó. Eu pedi o ângulo alfa. O que que ele falou ali, Bias? Você sabe o que que ele falou? Ele falou que esse pentágono é regular. Se esse pentágono é regular, ele todos os lados são iguais. Ele não júbete. Todos os lados são iguais. Ok? Aí, o que que acontece? Eu vou ver a soma dos ângulos internos desse pentágono. Soma dos ângulos internos é igual a N menos 2. Eu peço 180. Soma dos ângulos internos desse pentágono vai ser N. Quanto que é N, galera? Quanto que é N? 5. Menos 2 é 180. Vai dar soma dos ângulos internos igual a 540. Só que como esse pentágono é regular, o que que vai acontecer aqui? Todos esses ângulos vão ser iguais. Então, esse ângulo vai ser igual a esse ângulo todo, que vai ser igual a esse ângulo, que vai ser igual a esse ângulo todo, e esse ângulo todo. Então, eu vou dividir por 5, pra saber a medida de cada ângulo. Eu sei que 5 ângulos se juntaram pra dar 540. Cada um vale quanto? Cada um vale 108 graus. Então, aqui eu tenho 108 graus hoje. Tranquilo? Só que, veja bem, você tem 108 graus, só que você tem que achar a alfa. E a alfa não é 108 graus. E agora, como é que eu faço? Eu vou tentar achar as medidas dos ângulos desse triângulo, pra tentar achar a alfa também. Então, o que que vai acontecer, N. Se aqui é 108, você vai lembrar que esse triângulo formado, aqui, ó, esse triângulo formado, ele é isósceles. Por que ele é isósceles? Porque ele tem dois lados iguais. Os dois, o ângulo triângulo que é isósceles, ele tem dois lados iguais, e os dois ângulos da base igual também. Você sabe que a soma dos ângulos internos do triângulo é 108, ou é 180. Você já tem 108. É 180, você já tem 108. Então, faltam 72 graus, que vão ser divididos pra dois ângulos iguais. Então, aqui vai ser 36 graus, e aqui vai ser 36 graus também. Tranquilo? Olha o que você vê. Você sabe que esse ângulo inteiro aqui, ó, Junilton, esse ângulo inteiro que eu tomou aqui, ele é 108. Mas é ele inteiro, ó, Junilton, é ele inteiro. Vem lá, é 108. No caso aqui, você já contou 36. Falta quanto, Junilton? Faltam 72 graus. Do outro lado, se você repetir o processo, vai acontecer a mesma coisa. Aqui é 108 graus, um triângulo isósceles, tudo bem? Esse ângulo aqui vai ser 36 graus, e esse aqui também vai ser 36 graus. Aí você já pode descobrir que alfa é 36. Ou você descobre, porque isso aqui tudo é 108. E você já contou 36 e 36, ou então você faz aqui, ó. Esse triângulo que a questão formou pra você, a soma dos ângulos internos dele é quanto, né? 180 graus. 72 graus nesse da base, nesse da base, tudo bem? Por quê? Eu acabei de fazer, vai ser o mesmo processo. 72, não é 72, 144. Pra chegar em 180 graus, falta quanto? Falta 36 graus. Resposta inicial foi é 36 graus. Tranquilo? Valeu, Caio. Forte abraço. Bora fazer mais um, né? Bora fazer mais um? Eu vou fazer agora um que vai cair, menino, que vocês duvidam? Na hora que cair lá, vocês vão falar. Pode ser? Vou fazer agora um que vai cair, menino. Pode ser? Tô brincando. Quero muito satanho. Tchau, Ana Luísa. Vai com Deus, viu? Tchau, Cuda Lessa. Vai com Deus. Tchau, Ana Realina. Tchau, Yane. Tchau, Fabrício. Tchau, Dudão Lessa. Tchau, Mariana Corrêa Machado. Tchau, Mariana Matheus Morão. Tchau, Diogo Pessoa. Tchau, Gilberto Firme Forte. Tchau, Junilton. Tchau, Maíra Eduardo Campos. Tchau, Matheus Morão. Tchau, 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 galera. Tchau, Natanjo Wagner. Tô indo também. Tchau, 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 tchau.